Que teu reino venha sofrer Que teu reino venha sobre mim Sujeito a tua palavra eu quero estar Pra poder vencer em qualquer lugar Que teu reino venha sobre mim Sujeito a tua palavra eu quero estar Pra poder vencer em qualquer lugar Venha ao teu reino Venha ao teu reino Venha ao teu reino Sobre mim Venha ao teu reino Venha ao teu reino Venha ao teu reino Sobre mim Venha ao teu reino Que teu reino venha sobre mim Sujeito a tua palavra eu quero estar Pra poder vencer em qualquer lugar Que teu reino venha sobre mim Que teu reino venha sobre mim Sujeito a tua palavra eu quero estar Pra poder venha ao teu reino Pra poder vencer em qualquer lugar Venha ao teu reino 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 sobre mim Venha ao teu reino Venha ao teu reino Venha ao teu reino Venha ao teu reino Sobre mim Venha ao teu reino 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 Até transbordar, derrama a sua glória Derrama a sua glória, reenche-me Até transbordar, derrama a sua glória Derrama a sua glória, reenche-me, Senhor Até que não tenha mais o meu eu Até que não tenha mais as minhas vontades Reenche-me agora, Deus Reenche-me, reenche-me Vem com o Teu poder Vem com a Tua glória e enche esse lugar Reenche cada vida, Senhor Porque há poder no Seu nome Poder pra quebrar todas as enfermidades Poder pra quebrar toda a depressão nessa hora Toda a tristeza, toda angústia Deus está derramando a glória dEle sobre este lugar Se você pode, receba mais de Deus Receba mais de Deus Porque há poder, há poder, há poder, há poder Há poder pra assarar essa terra Há poder pra assarar essa nação Há poder pra assarar os nossos corações Há poder no nome de Jesus Há poder, há poder, há poder Há poder no nome de Jesus Há poder, há poder no nome, no nome de Jesus Há poder, há poder no nome de Jesus Há poder, há poder, há poder Há poder no nome de Jesus Pra cadeias, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Só quero, só quero ver você 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 Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver, eu quero ver tua face Deus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Deus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Vem ao teu reino Vem ao teu reino Vem ao teu reino Sobre mim Vem ao teu reino, vem ao teu reino, vem ao teu reino sobre mim Vem ao teu reino, vem ao teu reino, vem ao teu reino, vem ao teu reino sobre mim Que venha o teu reino, que venha a tua glória, que venha o teu poder O poder de Deus venha, venha o teu reino Venha o teu reino, Jesus Amém